Música Hare Krishna Você já ouviu falar sobre os Vedas? Os Vedas são essas escrituras muito antigas da Índia que tem um conhecimento muito profundo sobre o eu o nosso eu interior, a verdade superior e ele não é exatamente uma religião apesar de ser o fundamento do hinduísmo e as suas linhas mas os Vedas eles trazem uma proposta de viver em harmonia e permeiam os objetivos da vida humana então os Vedas eles não falam apenas de religiosidade eles falam também de como construir dentro da sua casa um ambiente favorável energeticamente ao vasto chastra eles falam sobre música, dança os Vedas falam sobre arquitetura, matemática, sobre culinária tem o Ayurveda, que é a medicina que vem dos Vedas em que o ser humano é visto de uma maneira integral como corpo, mente e alma ou espírito então os Vedas trazem uma literatura que abrange todas as áreas da nossa vida e não tem uma proposta de regras para se formar uma religião mas as linhas filosóficas vêm dos Vedas porque elas têm uma proposta de comportamento para você adquirir, para você chegar até um objetivo e a vida humana tem quatro objetivos básicos o primeiro deles é a obtenção de poder ou de riqueza que a gente chama de Arta Arta é quando você quer ter segurança segurança para existir no mundo por isso está relacionado a poder e riqueza e para nós, mortais, para mim a forma mais conhecida a forma mais primordial de se conseguir segurança e poder é através do dinheiro é por isso que nós recebemos a educação que é o investimento dos nossos pais, das nossas famílias e vamos nos formando em determinada área de uma maneira ou de outra para conseguir ter segurança e estabilidade estabelecer uma base de sobrevivência no mundo esse é o primeiro objetivo depois vem um objetivo que se chama Kama Kama, desculpa, Kama que é aproveitar os frutos daquilo que a sua base te proporcionou então você desfruta dos desejos Kama significa desejo tudo na vida é relacionado a um desejo por exemplo, eu estou trabalhando todos os dias para comprar uma passagem para uma viagem uma casa nova, um carro, uma roupa nova um equipamento que eu preciso, livros tudo tem desejos relacionados seja no começo, seja no fim de cada ação então depois que você tenha a sua base estabelecida por exemplo, você trabalhou, você tem estabilidade você estabeleceu uma família você também quer desfrutar daquilo que você conseguiu numa viagem de férias com as pessoas queridas então a gente passou pelo desejo de estabilidade por desfrutar de tudo que se conseguiu e depois a gente vai para Dharma Dharma é quando você aprende a agir corretamente em torno daquilo que você construiu então você quer ser um bom profissional uma pessoa ética, uma pessoa generosa que contribui para a sociedade você quer ser um bom pai, uma boa mãe, uma boa tia você quer ser uma boa pessoa para todo o meio e ser ecológico agir de uma maneira que faça diferença para o mundo então o Dharma, ele envolve comportamentos que você deve evitar ou que você deve adotar e por fim, vem Moksha ou liberação existem vários tipos de liberação e a liberação última, mais elevada é quando você conhece a sua própria alma quando você tira essas camadas que estão encobrindo a sua real identidade e finalmente consegue conhecer a identidade de Deus e aí vocês têm um relacionamento direto, completo e cheio de felicidade e bem-aventurança então os Vedas, eles trazem a ciência por trás disso tudo se você quer ter poder e dinheiro, estabilidade e segurança existem escolas filosóficas que vão te proporcionar isso com base nos Vedas se você quer desfrutar das coisas, dos desejos materiais ou se você quer construir coisas relacionadas a isso também tem essa vertente para você se você quer estabelecer o Dharma se você quer conhecer quais ações você deve tomar ou não tomar na vida também e por fim, se você quer a liberação da sua alma em última instância se você já passou por essas escadas e está preocupado com a vida espiritual também você vai poder conhecer vários tipos de liberação então os Vedas, eles são escrituras confiáveis porque eles têm uma metodologia como é que, por exemplo, na ciência a gente comprova que uma teoria está correta tem uma teoria, um cálculo, por exemplo e esse cálculo, ele tem uma conclusão ele tem uma comprovação e essa comprovação, ela pode ser trazida para a nossa vida diária então quando você comprova uma tese seja através de experimentos, de cálculos, de entrevistas de apresentação de fatos, de estudos randomizados você demonstra a validade daquela tese da mesma maneira quando você observa uma escola que é baseada nos princípios védicos quando eu falo escola eu quero dizer um tipo de yoga um tipo de religião um tipo de maneira de chegar até Deus quando você observa as pessoas que percorrem esse caminho vê as ações que elas tomam qual é a técnica que elas utilizam para se aproximar de Deus seja meditação, recitação dos santos nomes seja posturas de yoga ou qualquer outro meio quando você realmente percebe na prática a melhoria de vida que elas têm com esse processo aí temos a comprovação do funcionamento dos vedas e essa comprovação acontece há milhares de anos quando a gente vai para a Índia e vê de perto essas pessoas como a mente delas é estável como o comportamento delas é apropriado a gente desenvolve esse desejo de poxa, eu também quero isso para mim eu também quero poder nos desafios da vida nas horas boas e principalmente nas horas ruins manter a mente estável pela confiança que se adquire em Deus então os vedas eles apresentam a figura de Deus de uma maneira muito construtiva é muito diferente das escrituras ocidentais em que nós somos vistos como imperfeitos e pecadores os vedas eles te preparam como uma alma que já é completa basta apenas tirar aquilo que é desfavorável e agregar o que é favorável portanto, para confiar nos vedas é preciso conhecer um mestre espiritual ou um discípulo que tenha chegado a seu objetivo seja ele qualquer um dos quatro que nós citamos aqui então, as escrituras védicas são um bálsamo para o coração daqueles que buscam respostas respostas lógicas respostas de como se comportar como criar os filhos o que ensinar para os filhos eu acho isso uma coisa muito interessante que os vedas falam que um pai e uma mãe verdadeiro são aqueles que ensinam o filho a não precisar mais nascer no mundo material os pais de verdade tem o dever de ensinar o filho a reconhecer a si mesmo e a reconhecer Deus entre milhares de outras coisas lindas que os vedas trazem mas eu vou terminar por aqui o vídeo já está ficando um pouquinho longo e eu convido vocês a experimentarem a experimentarem ler os vedas terem acesso a eles e a essência dos vedas está no Bhagavad Gita o Bhagavad Gita ele tem uma conversa muito franca entre o próprio Deus Krishna e um dos seus melhores amigos Arjuna em que eles discutem realmente poxa, como é que eu posso diante de uma batalha mental ou até literal continuar pensando em Deus como é que eu faço para controlar minha mente que é mais rápida que o vento como é que eu faço para realmente dar o meu coração a Deus então eu te convido a ler o Bhagavad Gita especialmente com os comentários de Swami Prabhupada que são comentários muito válidos para nossa mente ocidental entender e aprender aqueles significados muito obrigada pelo seu tempo e pela sua atenção e Hare Krishna